Programa não recomendado para menores de 12 anos. Música Que alegria dividir mais um domingo com vocês. O programa hoje imperdível com muitas atrações, gente, informação e convidados especiais. E a gente começa com ela que brilha na noite cearense, super talentosa. Eu estou falando da Juliana Barreto, que hoje está conosco e vai abrir com muita música, muito charme e muita paixão pelo que faz, não é isso, Ju? Com certeza. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Convite maravilhoso. Gente, nesse lugar lindo. Você é maravilhosa, Mari. Obrigada. Estou lisonjeada de estar com você aqui hoje. Obrigada. Muito feliz em te receber aqui, te conhecer pessoalmente, né? Porque a gente andou, gente, ali pesquisando um pouco, né? Sobre onde a Juliana estava, cantando. E aí veio também a questão que a gente achou muito interessante, as suas participações, Ju, nesses restaurantes de alta gastronomia, né? Esse momento de estar conquistando o público, como é que é pra você hoje cantar, encantar, estar nessa noite cearense ali com alta gastronomia, nos restaurantes, trazendo esse diferencial nas nossas noites, né? Ah, eu adoro. Embalando o nosso público. É muito bom. Eu, assim, eu tenho pouco tempo de mercado mesmo em si, né? Apesar de já fazer aula de canto há nove anos, eu inseri nesse mercado há dois anos, mais ou menos. E já tive, já fui muito abençoada, né? Por iniciar nesses restaurantes, por iniciar em locais que abraçaram o meu trabalho dessa forma, né? Ju, agora a gente observa que o teu repertório é muito voltado pro internacional, tanto que você fez o tributo à cantora Adele. Quais são as músicas hoje, assim, mais pedidas, que não faltam nas tuas apresentações? Olha, Amy Winehouse e Adele são as duas cantoras que mais as pessoas me pedem, né? Eu fiz o tributo à Adele, mas, assim, a música que eu mais gosto dela é Rolling in the Deep, né? É óbvio, porque é um... Faz um trechinho pra gente, pra recordar. We could have met all Rolling in the Deep You had my heart to turn on your head And you played it to the beat Que voz linda! Obrigada! Que voz linda! Ela parou aqui a galeria com esse mozerão gostoso! Como é que essa conexão do pessoal com o profissional e ter um esposo músico, como é que você lida com isso? A melhor coisa que eu fiz na minha vida Porque, assim, a sintonia que a gente tem na nossa vida pessoal transparece no palco, né? Quando a gente toca junto, né? Quando ele pode estar tocando comigo, eu já o trago pra perto, claro! Não é porque ele é meu marido, mas é pela energia que a gente consegue juntos, entendeu? As pessoas... Eu já cantei uma vez, já fiz uma participação numa banda que ele tocava E aí, ninguém sabia que a gente era namorado na época, né? Aí eu cantei lá e tudo e a gente tem uma performance mais intimista, né? Claro! E aí, quando eu desci do palco, um cliente chegou pra mim Eu acho que tu devia dar uma chance pro saxofonista! Aí eu já dei meu marido, ou meu namorado na época Meu namorado, aí eu... Meu Deus, as pessoas sentem, né? E quando eu ouvi isso, eu comecei realmente a perceber que isso dá um tchan, né? É bacana, né? Esse feedback, né? Do público, né? Acaba trazendo também outras ideias nas performances de vocês, né? Claro! A gente inspira, inspira totalmente, né? Porque a gente tá ali, né? Naquele momento e tipo, eu me entrego muito pro que eu faço Eu me entrego muito pra música E assim, normalmente, depois que eu termino de cantar, eu nem lembro o que eu fiz Porque eu me entrego Você está ali, anestesiada Estou presente realmente naquele momento Agora eu soube, moça, que você está preparando muitas novidades pra esse ano, né? Com certeza! Projetos, dá um spoiler, divide um pouquinho aí com o nosso público Olha, o que eu tô preparando pra esse ano tá muito legal Tá muito interessante, assim, não posso falar muito agora Porém, tipo, estou querendo iniciar um pouquinho Entrando no brasileiro, né? Na zona mais do Brasil Algum tributo vem aí, me adianta Posso contar ainda Mas tá vindo muita coisa boa Sinceramente, tô muito feliz E o que você tem sentido aí na energia desse público do Ceará? Esse público de bom gosto Que frequenta ali um restaurante de alta gastronomia As pessoas, elas estão, assim, bem encantadas com a música Isso faz parte? Traz uma reflexão ali no ambiente? O que você tem sentido desse público? Olha, com certeza Eu tenho percebido que as pessoas se entregam As pessoas estão cada vez mais percebendo a música E o quão importante ela é dentro do espaço Por exemplo, de um restaurante Tem muita gente que para e observa lá, sabe? Quando a gente tá ali em cima do palco E eu percebo isso Porque eu presto atenção em todas as pessoas Quando eu tô cantando, né? E aí tem muita gente que para e fica observando, assim E no final começa a ser um assunto dentro daquele momento Com os amigos, com os familiares Seja qualquer pessoa E eu comentei aqui na entrevista Que o teu estilo era mais a música internacional, né? Mas você também gosta Passei ali pelo pop Quais são as suas raízes, Juliana? Olha, eu... Realmente a Adele e a Em Winehouse São minhas duas maiores inspirações E quando eu fiz o tributo à Adele Eu pesquisei, né? Sobre muita coisa e tudo E eu percebi Eu descobri, na verdade Que a Adele tinha a Em como inspiração E isso... Elas são, né? A Adele é mais pop Sim Do que a Em Mas eu notei que tudo tava interligado E eu fiquei muito feliz em saber disso Justamente porque Eu me senti mais dentro do que eu realmente faço, né? Tem propósito, né? Totalmente São as referências que você buscou E hoje tá fazendo um grande sucesso Olha, agradeço muito a tua presença aqui Abrindo o nosso programa Nosso programa hoje tá cheio de atrações Já já a Nayara Gusmão tá chegando aí com muitas novidades Desejo muito sucesso nessa carreira relativamente nova Sim Não é isso, Juliana? Mas com certeza já de muito sucesso Muito obrigada